De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só por cima Se botar faz barulho, se eu cantar faz barulho Largou a desdiazinha, senhora Os malvadão cheio de processos, putzão, os prostitutos Vai te empurrar tudo, vai te empurrar tudo Vai te empurrar tudo, vai te empurrar tudo Fica à vontade É o Mendes, tá a vida Cadê pilada que o moleque já tá duro É o Mendes, tá a vida Vai te empurrar tudo det کا, cadê pilada que o moleque já tá duro É o Mendes, tá a vida Eu tô pra fazer barulho Eu tô pra fazer barulho Fala que todo mundo tem o cérebro Jemendo com o sonho de vinho Fala barulho Fala barulho Fala barulho Fala barulho Fala barulho Fala barulho Largo aí está aí disso É o merda que chama nóis Chama nóis Cara pra cara da sua amiga e fala sua nocia Cara pra cara da sua amiga e fala sua nocia Fala barulho 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 Continua, obrigado pelo sexo Nós se esbarra pela rua É que nós é prostituto Puto sem vergonha É o meio, sabe? Sexo e maconha Previsão em BH Chove, puta Amantes da foda que faz suru Aqui na favela Fode e chupa João D. Nestaque De macho É que nós é prostituto Puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito Sexo e maconha Previsão em BH Chove, puta Amantes da foda que faz suru Aqui na favela Fode e chupa João D. Nestaque Hoje te machuca Rodrigo do CN Que hoje te machuca Toda a foda que faz suru